Música Esse contorno ele visa exatamente tirar o trânsito de dentro da cidade, oferecer mais segurança às pessoas, melhor mobilidade, melhor desenvolvimento. Música A melhora, a segurança e principalmente a dinâmica do transporte, esse contorno. Vai trazer muito benefício para o nosso município e para a nossa região. Nós, que nem eu que tenho o meu comércio aqui, é uma beleza porque ficou para o nosso município, Cozerada. Música Música